Fala galera, Gabriel da Volk aqui. Hoje eu vou falar pra vocês os três melhores suplementos pra quem treina Jiu-Jitsu. Os três são essenciais, sendo que o último você não sabe o que é, beleza? Acompanha aí. Então galera, o primeiro deles, lógico né, creatina. Acho que é um dos suplementos, ou o suplemento mais estudado, mais comprovado. Então a gente tem aí aumento de força, aumento de resistência, melhora a recuperação, ajuda a emagrecer. Então são várias coisas que são cientificamente comprovadas. No nosso Jiu-Jitsu faz muita diferença. Imagina você passando guarda sem ter força, sem ter explosão, sem ter resistência. Então pro Jiu-Jitsu faz muita diferença. A minha experiência, eu posso falar assim, que mudou minha vida. Tomar a creatina, tomar da maneira correta e a quantidade correta, tá? Eu, por exemplo, tomo nove gramas, porque foi indicado pelo meu nutricionista depois de alguns exames. E pra mim, faz toda a diferença. Mas eu aconselho que você vá no seu nutricionista ou médico pra saber quanto você deve tomar direitinho, beleza? O bom é o velho Whey. Whey Protein, né galera? Mas tem que ser de alta qualidade. Faz muita diferença, porque no dia a dia é muito difícil a gente bater a quantidade de proteína que a gente precisa, sem levar outros macronutrientes que a gente, de repente, não precisa. Então, se você for comer a quantidade toda que você precisa só em carne, esse tipo de coisa, você vai acabar elevando um pouco o que você vai ingerir de gordura, de outras coisas que você não precisava. Então, o Whey, eu acho que também faz toda a diferença. Manter sempre a sua proteína ali batida certinha, pra você poder trabalhar bem a musculatura, vai te ajudar bastante. Se você treina Jiu-Jitsu, então você já teve, tem ou terá algum problema, alguma dor nas suas articulações. Seja ombro, joelho, cotovelo, porque você acaba exigindo muito durante o treino, tá? Esse suplemento é o que há de melhor pra você tratar isso. Eu tenho um problema, né, na minha articulação. Na verdade, o meu não foi só no joelho, mas eu tenho um problema na... Como é que chama isso aqui? Bacia? A minha bacia é torta. Ficou torta, né? Eu sentia bastante dor, ainda sinto, mas uma coisa que me ajuda muito esse suplemento é o ArtroBlock da Canibal. Ele reduz e previne as dores nas articulações, as inflamações. Tem propriedades bastante anti-inflamatórias aí. Então, vou deixar aqui a lista dos ingredientes, né? Mas tem cúrcuma, colágeno tipo 2, então também é bom pra elasticidade da pele. Várias outras coisas, vários benefícios. Suplemento top, funciona de verdade, é muito bom e super indico pra vocês, tá? Todos esses suplementos que eu falei estão lá no site da Canibal, que é uma marca que é super aprovada. Vocês podem consultar na AB Nutri, qualquer site que vocês quiserem. Fala qualquer médico, nutricionista. São suplementos de altíssima qualidade. E usando esse cupom aqui, você tem 35% de desconto. É o cupom VOLK35. Só entrar lá que você vai ter 35% de desconto no site da Canibal. Escaneio o QR Code aqui e já vai direto pro site. Tamo junto. Ossos. 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 Ossos.